A bonita usa uma criança, mano, uma criança, não sei se é a filha, pra cometer os crimes. Uma das vítimas, o dono de uma loja, ele já tá posicionado com o Douglas. O dono de uma das lojas, que foi aí, ó, vítima dessa vagabunda aí, desculpa a expressão, tá com o Douglas Fernandes aqui, ao vivo no Cidade. Meu amigo, qual que é a revolta desse cara, o tamanho da revolta dele, hein? Exatamente, viu, Silvio? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa, porque é difícil a gente até divulgar um caso como este, onde uma mulher utiliza de uma criança de aparentemente sete anos pra cometer esse tipo de crime. Nas imagens, dá pra gente ver nitidamente que a criança serve como o quê? Como um alerta. Enquanto ela vasculha essa loja que fica aqui na região da 44, a criança fica olhando pelos corredores pra ver se alguém se aproxima, pra que ela possa avisar pra essa mulher, quando ela consegue dar o bote e leva um notebook desta loja. Inclusive, o Marcos tá aqui com a gente, ele é o proprietário da loja, e disse que teve, inclusive, dificuldades pra identificar quem teria cometido furto, porque você nem imaginava que aquela mulher com aquela criança poderia ter feito esse crime, né? Boa noite. Boa noite, boa noite pessoal aí, todo mundo que tá assistindo. Realmente, porque quando eu fui passar as gravações, pra ver se eu encontrava onde foi o detalhe ali, onde a pessoa conseguiu adentrar a loja pra recolher o meu notebook, quando essa moça passa com essa criança, e a gente nem desconfia, né? Porque uma senhora, que aparentemente até é bem vestida, com criança, eu jamais pensaria. Quando eu tava passando as filmagens, a gente percebeu que ela começou a mexer na lona ali da loja, e começou a tentar entrar dentro da loja com, que nem vocês podem ver aí na imagem aí, tentando colocar o corpo pra dentro, enquanto a criancinha coloca aquela criancinha daquele tamanho, pra ficar olhando se chegava alguém, né? Inclusive, ela aproveitou o momento em que a galeria estava fechando pra cometer esse crime. Justo, justo. Quando ela entrou ali, o pessoal já tinha começado a ir embora, eu acho que é aquela pessoa que fica pra trás, e começou ali a tentar vasculhar alguma coisinha. E quando ela conseguiu achar a nossa loja... O Marcos, você acredita que ela já estava de olho nesse notebook, porque ela levou só esse produto e sabia onde estava, porque ele estava ali, escondido entre as roupas, né? Não, não, não acredito, até porque ela tenta achar outros pertences, né? Enquanto ela estava ali, nas imagens a gente consegue ver, que enquanto ela está tentando procurar outras coisas, aí, como o notebook estava escondido, porque a gente não tem costume de deixar a amostra, pra evitar esse tipo de situação, quando ela estava tentando procurar caixa, dinheiro no caixa, algum tipo de valor em dinheiro, em espécie ali, foi o que ela conseguiu descobrir e ver ele. Aí, conseguiu levar. Inclusive, a loja de lado, do lado da sua, teria uma facilidade maior pra que ela roubasse alguma peça de roupa, porque ela forçou o arrebite ali, daquela proteção de plástico, né, que cobre a loja. Justo, a gente tenta ali deixar... dificultar um pouco, né, esse tipo de situação, porém, eles são muito espertos. Ele tem uma facilidade ali, até se a gente consegue ver ali o vão que a pessoa consegue entrar, ela é bem pequena. O Silvio, o Marcos, inclusive, disse pra mim que você quer dar publicidade a este caso, justamente pra que as pessoas identifiquem essa mulher, né? Justo, até porque é uma vergonha, né? A gente vê a senhora daquela idade usando uma criança pra isso, também é que bem materiais a gente consegue correr atrás, a gente consegue conquistar, mas é vergonhoso que essa senhora faz com essa criança, né? E a gente, há relatos que ela vem agindo aqui na região da 44, né? Sim, sim, parece que nesse dia eu não fui a única vítima, não. Aí, já nas outras galerias aqui perto, ela já tentou fazer essa manobra aí que ela conseguiu fazer na minha também, ela tentou fazer em outras lojas. E era uma situação que vocês nem imaginavam justamente pelo horário, né? Ah, jamais, até porque também a gente já... Pelo horário, já estava no horário de todo mundo ir embora, já era o final da tarde, foi 5h23, né? Pelo horário, todo mundo já estava querendo sair, pela pessoa também, pela situação ali, uma criança e uma senhora mais de idade. Eu fico pensando até como uma pessoa dessa está cuidando de uma criança, né? Até a questão da guarda de uma criança dessa, como pode estar saindo com uma pessoa pra fazer esse tipo de roubo, né? Agora, que situação, né? Silvio, ainda mais exemplo que essa mulher está dando pra essa criança, né? Porque desde pequeno, já costuma ali, né? No meio do crime, futuramente, a gente já sabe o que pode acontecer. Agora, o Marcos vai procurar também a delegacia pra fazer um boletim de ocorrência, vai fornecer essas imagens pra polícia na tentativa de identificar e punir essa mulher, não só pelo furto, mas pelo fato dela estar utilizando essa criança pra cometer crimes aqui na região da 44. Silvio. É, entra até a delegacia especializada nesse tipo de crime, né? Também envolvendo crianças. Obrigada, Douglas. Obrigada demais ao nosso entrevistado. E olha, você da região da 44, não perca tempo não, 822-0032 é o seu número aqui do Cidade do Elétrico, que você mande pra gente imagens, que a gente ajude vocês a identificar. Porque o que tem de ladrão, que furta celular, que pega roupa, que pega dinheiro, que se aproveita no momento que as pessoas estão trabalhando, nossa, a lista é extensa. mas é extensa.